O MOLU ARTOTO BABA Ajuda-me, ó Pai Quero melhorar Melhora-me, ó Pai Me faz libertar Liberta-me, ó Pai Ajuda-me a curar Cura-me, ó Pai Com as Suas flores Ó meu Pai Me faz desabrochar Ó meu Pai Que eu me transforme Ó meu Pai Sob o Seu olhar Com as Suas flores Ó meu Pai Me faz florescer Ó meu Pai Por isso eu venho agora Ó meu Pai Só te agradecer O MOLU ARTOTO BABA Ó MOLU ARTOTO BABA O MOLU ARTOTO BABA O MOLU ARTOTO BABA Ó 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 MOLU ARTOTO BABA